No vídeo de hoje falaremos um pouco do nosso passeio nesse veículo conhecido como o trenzinho das pedras que nos levou pelo interior de Ametista do Sul proporcionando belos cenários da paisagem da cidade. Nosso passeio começa com muita animação próximo da igreja de Ametista. Ao longo do caminho nos deparamos com os rejeitos de basalto retirados das minas em atividade. Esse rejeito pode ser moído e utilizado como complemento de solo para as culturas de uva, soja ou milho, além de poder ser utilizado na britagem das estradas. Como aqui estamos trafegando? Esse basalto não serve para asfaltamento nem para construção, pois ele se deteriora quando exposto às condições climáticas. Cada garimpeiro gera por dia mais de 4 mil quilos de basalto, sendo 900 garimpeiros trabalhando diariamente só nas minas do município de Ametista. Cada garimpo na zona rural possui um dono, mas o minério abaixo da terra pertence ao governo que concede licenças de extração através do Ministério de Minas e Energia. Conforme forem extraindo basalto, os donos dos garimpos precisam plantar novas árvores para compensar o meio ambiente. Vale ressaltar que mesmo que você seja morador na cidade, o garimpo que passa debaixo da sua casa não pertence a você, pois pela lei somente somos donos do terreno que está a 5 metros abaixo do solo e as minas estão a mais de 50 metros de profundidade. Também em um determinado momento os garimpos podem se encontrar, pois sempre seguem um chamado veio que está em linha reta horizontal e quando isso acontecer, a extração desses garimpos é interrompida. Os trabalhadores garimpeiros são amparados pelo Ministério do Trabalho, que fiscaliza o cumprimento das leis trabalhistas. Ao garimpeiro também é exigido a carta Blaster, que é concedida através de um curso fornecido pelo Exército Brasileiro para o manuseio dos explosivos. Como vemos no vídeo, antigamente os garimpos possuíam uma altura de 1 metro e meio, hoje em dia os túneis são maiores, medindo até 2 metros e 10 de altura, e também mais largos para as máquinas e equipamentos poderem entrar, tendo no meio de cada túnel um pilar de sustentação, sendo que nunca houve histórico de desabamentos de minas em ametista. Mesmo que haja uma pedra ametista muito valiosa, o minerador nunca poderá tocar no pilar de sustentação. O passeio proporciona lindas paisagens como a do Rio do Mel, que nasce em Gramado dos Loureiros, desaguando em Iraí, no Rio Uruguai. Ainda hoje é possível ver a barragem de pedra construída 68 anos atrás para mover o moinho de milho que havia no local. O nome do Rio veio devido a muitas palmeias de abelhas instaladas ao longo do leito. O Rio serve também como divisa entre os municípios. Aqui, por exemplo, as terras do lado direito do Rio pertencem à ametista do Sul, e as do lado esquerdo pertencem ao município de Planalto. O passeio segue até o Mirante das Pedras, onde podemos visitar a loja de lembranças que tem produtos com preço e qualidade muito interessantes. Também podemos ver alguns geodos de ametista, que são chamados pelos garimpeiros de bojos. E com essa bela vista do Mirante das Pedras, encerramos mais um vídeo de Ametista do Sul. Esperamos que tenham gostado assim como nós. No próximo vídeo falaremos um pouco sobre as vinícolas que visitamos em Ametista do Sul. Até lá!